O Malamute do Alaska é um dos cães mais bonitos e fortes do mundo. Originário do Alaska, nos Estados Unidos, essa é uma raça conhecida pela sua beleza, força e personalidade amigável. Usados tradicionalmente pelos nativos do Alaska para transportar cargas pesadas, esses cães foram criados especificamente para resistirem ao frio intenso local e por conta disso possuem pelagem densa e um corpo bem musculoso. Apesar da aparência forte e imponente, o Malamute do Alaska é uma raça muito amigável e carinhosa, sendo extremamente leal e protetor, principalmente da sua família. Mas, eles são inteligentes e independentes, logo, podem ser um pouco teimosos e desafiadores de vez em quando. Por conta do porte, essa é uma raça que precisa de bastante exercício e atividade física para se manter saudável e feliz. O Malamute do Alaska é sem dúvidas uma raça forte e amigável, que pode ser uma ótima escolha para quem procura um cão de companhia fiel e atlética.